Atenção! As histórias a seguir são feitas de fãs para fãs. O enredo de cada uma não representa o verdadeiro universo do jogo. Cada artista tem sua visão e entendimento da história em seus próprios enredos. E lembrando que isso é apenas uma fã dublagem. Os créditos aos donos originais estarão na descrição do vídeo. Dito isso, esperamos que se divirtam. Tenham um bom vídeo! Atenção! 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 Ai ai! Aonde o Papyrus foi parar, hein? Sans! Sans! Eu quero aquele brinquedo! Garota, eu não fiquei tomando conta de você pra ficar de mimando. Você já ganhou um brinquedo, sem falar nos três gentil vezes que você já tomou. Chega de brinquedos, ok? Ah é? E olha só isso! Uma carteira vazia! Que pena, não é? O que será que aconteceu com o dinheiro? Que tal a gente perguntar pra teu amiguinho de pelúcia aí, hein? Hum? Por que você tá me olhando assim? Oh, não vem com essa não, garota! P-Para com isso, eu tô avisando! Meu Deus, eu juro que... Não! Não! Sem chorar! Ai meu Deus, não! Não, 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 não! E druga... bei ritmo doendo 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 doendo…? Ehehe. G Tada, apanha doendo doendo doendo! E aí... Ero?" Então eu disse pra ele... Mas o senhor é osso duro de roe mesmo, hein? Ehehehe E herra, g Kirby... H� eyeliner, outfits, nanmas. Você dá um soquinho de brincadeira em Sans. herra, im's zoode... Gka Gratou! Ó deus, garota, o que você fez!? Ngur? Sa... S fiction 190 sono mig gado de Leonardo, Sans! Diz pro meu irmão que eu amo ele! Sans! Não, 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 Sans! Sans! Não, Sans! Ih, rapaz, eu acho que eu exagerei. Não esquenta a cabeça não, garota, é só ketchup. O bom e velho Sans tá de boas aqui... Espera! Pumba, com calma, ok, garota? Olha só, eu tô aqui, eu tô vivo, tô vivo, tô de bojo. Era só uma brincadeira, ok? Tá tudo tranquilo, não precisa resetar nem nada do gênero não, tá? Tá tudo certo. Vamo lá pro Grimmies comer alguma coisa, vamo? Puta que pariu, essa foi quase... Parece que... Você não vai desistir, não é, garota? Ah... Ok... Você não me deixa outra escolha então. Vou ter que usar... Meu ataque especial. Não... Mas o que ele tá fazendo? Chinelado da morte! Tomar no cu... Opa, bateu a cabeça? Eu sou o guardião da areia! Aquele que guarda a areia! Até Poseidon treme perante ele. Determinação... Sai fora, porra!